Paulinha, esses dias nós trouxemos aqui um vídeo das filhas gêmeas do Gugu, que assim como toda a família, estão no processo aí pela herança do apresentador. O episódio já havia exposto uma guerra entre elas e a tia, a Aparecida Liberato, que é quem controla as finanças. E agora o caso teve um desdobramento, né? Eu acho que vão ter vários desdobramentos, né? Porque não para, não para de vir coisa. O Flávio Rico trouxe aí a notícia de que elas, a Marina e a Sofia, de 17 anos, tinham entrado na Justiça pedindo 20 mil dólares de mesada. E aí, 20 mil dólares, para cada uma ou para as duas? Dá uns 100 mil. Não, cada uma e a mãe, a Rosemirian, também teria pedido esse mesmo valor de 20 mil dólares. 100 mil reais por mês. Elas que estão do lado da mãe nesse processo. São as duas e a mãe, e a família e o irmão, né? As irmãs estão brigadas com o irmão. E a Aparecida Liberato, no meio dessa história, que seria ali a tutora, é a que está com o dinheiro, e que essas meninas estão tentando se desvencilhar e descredibilizar essa tia, no sentido de que ela controla o dinheiro delas de um jeito estranho, é o que as meninas dizem. Mas quando elas fizerem 18 anos, elas não vão receber tudo daí? Então, eu ia até falar isso. Gente, será que não era melhor esperar? Mas ok, vamos ver como é que está aqui o processo. O que acontece? A mãe do Gugu recebe uma quantia bem alta, uma quantia de 163 mil reais por mês, que ficou discriminada pelo Gugu lá no testamento dele. Ele deixou lá escrito, quero que minha mãe ganhe tal. E é isso que as filhas falam, do tipo, como que a minha avó ganha isso e eu ganho mil dólares? Não, mas quadrinhos. Elas têm 17 anos, eu não sou assim, não. Então, calma, não estou dizendo que elas têm razão, só estou dizendo a reivindicação. Mas já não deu certo, a justiça negou esses 20 mil dólares, mas parece que elas conseguiram um reajuste de mil dólares. Então, quanto elas ganhavam antes, a pergunta? Aí, o que aconteceu? Fabiola Raiper trouxe no Balanço Geral uma carta da Aparecida Marinha Louca, que ele for outra família. A Aparecida Liberato, em que é como se fosse uma conversa com as sobrinhas. Então, é um e-mail dela, tem um e-mail todo aqui que a gente pode ver em ebagens, que a gente transcreveu. E nesse e-mail, basicamente, tem ali, as meninas pedem um dinheiro que dizem que estão devendo para alguém, um dinheiro assim, 10 mil dólares. E a Aparecida diz, queridas, então, para quem que vocês pediram 10 mil dólares? Quem empresta 10 mil dólares? Estranho, precisaria saber o que aconteceu, como vocês fizeram essa dívida. E assim, e aí ela começa a trazer, nesse e-mail que foi vazado, algumas opiniões dela, que até a gente já levantou aqui. Será que não é da educação a questão de não dar todo esse dinheiro na mão dessas meninas? Então, ela vem aqui e diz, agora, todos os cursos com criação e desenvolvimento de vocês estão sendo cobertos, como seu pai já fazia. Inclusive, fiquem tranquilas quanto à futura faculdade. A mesada de mil dólares para cada uma, neste momento, é mais do que suficiente no dia a dia. As despesas extras, como as aplicações nas faculdades, nós vamos fazer como estamos fazendo com o João. Quanto à nova empregada, vamos fazer como sempre fizemos. Peça para entrar em contato, eu resolvo. A saúde de vocês está garantida, não se preocupem. Fico triste por vocês estarem sendo iludidas. Acredito que vai passar essa fase e vocês irão amadurecer. Só penso onde foi para a educação que receberam do pai de vocês. Acordem, contem comigo. O advogado das meninas, o Nelson Williams, disse que isso foi vazado para prejudicar a imagem delas. Que é um vazamento fracionado e escolhido para prejudicar. Mas traz um ponto que a gente já levantou aqui. Será que a Aparecida Liberato não está só exercendo ali o poder de educação e de... Prepar o dinheiro delas mesmo, já que ela é a tutora de não ter esses gastos exacerbantes. E aí, está desse jeito, né? O irmão brigado, junto com a família toda e as meninas tentando... E a mãe, a mãe ganha uma coisa? Junto com as meninas pedindo essa medalha aí. São três lados, é isso? Então, tem... São dois lados. As meninas e a mãe. Um lado. E a família toda com o irmão. Mas e o tal do irmão? O irmão é junto com a família toda. A mãe das meninas ganha o quê? Nada? Não. A mãe das meninas quer fazer aquela comprovação de que eles tinham aquele relacionamento. A união estável. Até hoje não deu. Ela está ganhando nada, por enquanto. É isso? Eu acho que ela não... Eu não sei se ela ganhou uma mesada. Ela estava ganhando uma mesada. Não sei se isso foi... Mas não é o que ela quer, né? Nesse momento, ela não ganha nada. Ela quer ter direito aos bens. Ela quer 50% de um bilhão, né? Acho que é um ou dois bilhões. É muito dinheiro, né, Gugu? Um bilhão de... Paulinha, você lembra da Aparecida Liberato com a numerologia? Lembra? É. Não, aromaterapia. Não tinha várias coisas. Ela teve uma carreira muito ligada a isso. Eu lembro dela nos programas da tarde, lembra? Sim, sim. É uma figura pública, né? Ela sempre foi uma figura pública. Agora, eu quero ouvir de você justamente isso. Como é que vocês acham que essa história deveria terminar? Então, o Adrilis trouxe essa história. Quando fizerem 18, será que não tem direito à herança? E, por um lado, gente, em algum momento, essas meninas vão ter autonomia sob. Elas são as herdeiras. O pai já deixou discriminado para os filhos, né? É, mas será que não existem alguns dispositivos legais que fizeram elas anteciparem essa disputa? Porque é uma disputa por grana, certo? É grana. É grana. É lógico. É de bagulho ali. Então, o que eu tenho dessa história são essas pequenas coisas que aparecem muito enviesados, né? Então, a gente não sabe se é história completa. Mas, pelo que a gente tem que apareceu aqui, que é o vídeo das meninas, agora essa carta da tia delas, parece que a tia está exercendo com responsabilidade o dever dela de preservar o patrimônio das meninas. E dizendo, tudo o que vocês precisam na vida está garantido. Comida, educação, saúde, está tudo garantido. E, além disso, tem uma mesada de mil dólares. Uma adolescente de 17 anos gostaria de ter um dinheirinho livre para gastar além dos mil dólares? É óbvio que gostaria, mas não dá para dizer que elas estejam sendo maltratadas. Por isso, mil dólares por mês de gasto extra, não é de renda. Só que eu falei para a Palminha lá na redação, se eu fosse filho do Gugu, obviamente que eu ia querer mais também. Exato. Eu quero o Porsche. Eu quero o Porsche. Não é que elas estão passando fome, né? Se eu fosse chutar agora, eu diria o seguinte, essas meninas estão sendo... A Trilha está rindo. Tia, tá bom. Eu estava bravo. Passando fome. Não, ele falou que elas não estão. Mas é. Posso concluir? Ele falou que elas não estão. Mas o que eu acho que acontece é o seguinte, elas foram convencidas por um advogado, que elas têm direito a muito mais, o advogado quer ganhar honorários com isso, e estão entrando nessa guerra desnecessária. Agora, essa guerra, ela é originada pela... Pela mãe também. Pela mãe e pela falta do Gugu ter colocado também nesse... Testamento? Nesse testamento aí a parte da mãe. Como é que o Gugu não botou essa mulher dele, né, cara? É daí que eu... Inadversível, assim, inexplicável. Por que ele não botou? Não botou porque ele era gay, rustido, todo mundo sabia que ele era gay, tinha casas com outros homens. A mulher... É isso que eu estou querendo dizer, mesquinharia e culpa dele. Ele tinha uma mulher que era mãe dos filhos, viveu com ele durante anos, se era amizade, se não tinha sexo, se tinha, eventualmente. Ele foi extremamente mesquinho, que Deus o tenha, ou purgatório por algum tempo, mas ele colocou essa cisânia. Agora, não é culpa do Gugu a maneira extremamente imatura e ególatra e narcísica dessas meninas ficarem reclamando, ah, não tenho poste, não tenho uma mesada de 100 mil dólares. Daqui a pouco elas vão fazer 18 anos. Pelo amor de Deus, eu acho que esse caso, muito mais que os dispositivos legais de distribuição de dinheiro, de herança, de um bilhão de dólares, mostra como o excesso de dinheiro pode turvar a maturidade de uma pessoa. Por que o Michael Jackson, por exemplo, ficou doido? Porque ninguém dizia não para ele. Essas meninas que agora não têm um pai e cuja mãe também está nessa briga absolutamente canhestra pelo spoiler, querendo 500 milhões de reais. Então, elas viram exatamente um tipo de perspectiva narcísica, superficial, de uma pessoa que não amadureceu, que sempre recebeu tudo o que quis e quer cada vez mais e não percebe que o estímulo para se vencer na vida, para procurar um alvo na vida, alvo afetivo, de trabalho de construção de elos afetivos em redor, alvo de um trabalho, de percepção que o trabalho é o bem que você faz em relação ao próximo, não só em relação à própria vaidade, é exatamente a imaturidade dessas meninas que foram criadas com tudo do bom e do melhor e que não deram um dispositivo. Olha, eu falo muito mal da família inglesa, mas tem uma coisa que eles faziam, sabe, Paulinha? Por exemplo, o príncipe Harry ficou lá um tempão no Afeganistão, lá, para perceber, para forjar o caráter, para perceber que você tem uma função de vida para além de ficar se alimentando dos luxos de dinheiro. Ah, eu não tenho posto. Virou o pau mandado da esposa depois. Eu não queria ter os 20 mil. Pois é, depois... A educação militar não deu resultado, Adrílis. Não, mas pelo menos... Mas tentaram, mas tentaram. Não, mas note bem, esse princípio de educação da família inglesa não é para tornar a pessoa militar, é para perceber o dever que ela tem, o valor do trabalho, que é o que essas meninas estão precisando. Vão arrumar um trampo, pelo amor de Deus, ficar 17 anos, eu quero uma mesada de 100 mil. E esse, Adrílis, a história é o seguinte, é a discussão de quem é o dono da grana. Isso, as meninas são as donas. As meninas são as donas. Mas elas são de menor. Peraí. É isso, basicamente. Mas o ponto é o seguinte, a pergunta que fica é o seguinte, a tia está usando o dinheiro que é delas da melhor maneira possível? E parece que... Esse é o questionário. Pelas informações que a gente tem até agora. O seu pai usava do seu dinheiro da melhor maneira possível? Não sei se você poderia... O seu pai é meu pai, não é meu tio. Mas tudo bem. Paulo, vamos combinar que pelos elementos que a gente tem até agora, pode ter outros elementos. Pelos elementos que a gente tem até agora, parece que sim, a tia está usando o dinheiro delas da melhor forma possível, pensando no interesse delas. Mas é muito dinheiro. O Adriss toca num ponto que eu queria complementar, que é o seguinte, é o papel de uma elite financeira na sociedade. O papel da elite é viver para consumir e ter uma vida de luxo e só pensar em si mesmo e ficar brigando ainda por... Que, do ponto de vista deles, são migalhas, mas que para a população é uma fortuna incalculável. Não. A gente espera mais de uma elite. E é um problema social do Brasil. A formação de uma elite que pensa apenas em como aproveitar a vida em luxos e aumentar o seu próprio patrimônio, sem nenhum, zero comprometimento social com qualquer coisa que seja. Muito bem.